Por exemplo Como o quadro de anúncios, casas populares, shopping center, aquelas cabaninhas onde você deixa seu fio para revelar Biscoito! Eu estou dizendo Eu estou rico! Baby, larga isso aí! Não! Onde é que você pegou esses biscoitos? Achei! Ah, claro, e eles estavam largados aí no chão Isso aí! Um ali, um ali, um ali!